Oi! Olá! Tudo o que se viu já não é como se ver Uma vez que estamos juntos, quem não irá poder dizer Que na verdade era preciso um sacrifício desde vizio Aceitando a situação, encarando a profissão E é só questão de tempo 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 Que a condição se tem com a mão Tudo o que se viu já não é como se ver direito Um sorriso aperta um rumo certo e cai pra dentro O que você precisa é só dar o tempo ao tempo Porque todo o seu talento, seu trabalho já mostrou Tudo um dia explica essa fase de tormento Onde o seu pensamento tem que ser que é só questão de tempo 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 Que a condição se tem com a mão Seja bem! Tudo o que se viu já não é como se ver direito Um sorriso aperto um rumo certo e cai pra dentro O que você precisa é só dar o tempo Pois o todo o seu talento, seu trabalho já mostrou Tudo um dia explica essa fase de tormento O que o seu pensamento tem que ser que é só questão de tempo 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 E a condição se tem com a mão Mais uma vez Quem sabe mais? É só questão de tempo É só questão de tempo É a condição se tem com a mão Olá! Muito obrigado!